Sejam todos bem-vindos a mais um IAUCAST, é do Piauí para o mundo. Lembrando que aqui no canal do IAUCAST nós temos o quadro do I-Pesquisas, onde nós analisamos pesquisas do Instituto IPPI Pesquisas, é uma parceria exclusiva, onde a gente tem analisado desde muito cedo ali as primeiras pesquisas para a capital do Piauí, não só a capital, outras. Cidades do Piauí, do Maranhão. Então essa análise é bem importante, a gente tem acompanhado passo a passo. Essa é a última pesquisa para Terezina, não é, professor Jefferson? Terezina, acompanhamos Terezina praticamente todo mês. Nesse último mês são três, então a gente conhece. Aliás, se a gente parar para pensar, na última semana nós fizemos, eu vi alguém falando sobre isso, inclusive falando, tem uma estrutura para fazer três pesquisas? Temos, né? Claro, claro que temos, crescemos, né? Somos grandes agora, como fala um professor meu que, nós agora somos grandes, podemos pensar grande e fazer grande. Então dá para fazer com tranquilidade três pesquisas em uma semana? A gente consegue fazer todo dia, esse é o trekking. O trekking é pesquisa todo dia. 4.0. É, o 4.0. Aliás, no domingo, a partir das 4 horas da tarde, ao vivo, a gente vai esmiunçar a votação de domingo e a partir das 5 horas da tarde a gente vai dar uma, não é revelar, mas a gente vai mostrar passo a passo o crescimento de cada um desses candidatos e assim, acredito eu pela matemática, casando com o que a gente imagina. É, na verdade me deu muita vontade de fazer para divulgar no domingo também, que pode, desde que você registre antes. Bem, por que que não fez? Eu não fiz porque eu achei que era interessante concentrar no sábado para ver os modelos, fazer as projeções. E o trekking no domingo pós-eleição, né? É, o trekking no domingo. Que é uma tendência de comportamento muito grande. Bom, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante, te convidar muito fortemente para no domingo, a partir das 16 horas, estaremos aqui eu, professor Jefferson, Kilson Jones, Denis Constantino, uma ampla cobertura de vários municípios, trazendo essa importância, essa relevância da cobertura de um jeito diferente, não é professor? Um jeito diferente, a gente conversando sobre a pesquisa, comentando a pesquisa, botando a cara, né, como fala? Acho que botar a cara é muito importante. É importante, são números, é estatística, a gente não inventa nada. E quando está ali embaixo, aqui na tela, você vai poder acompanhar em real time os principais municípios do Brasil, não só do Piauí. Então, São Paulo, está a galera querendo ver como é que vai ser esse desempenho de Pablo Massal. Ah, de São Paulo vai ser muito divertido. Vai ser muito legal, você vai poder acompanhar aqui no Yelcast, aqui embaixo, vai estar, você vai ter todos os detalhes aqui. Bom, vamos então? Vamos, vamos. Para mais uma, Terezina, a última. A última, nossa aqui para a Terezina. Exibida no dia 5, portanto hoje, a 0 hora e 1 minuto. Dá uma moral para a gente, se inscreva no canal. Aliás, você que é hater, fica à vontade para comentar e você que é fã do trabalho, também fica à vontade. Fiquem à vontade todos. Para comentar aqui embaixo, tá? Vamos lá então, começando com IPPI Pesquisas e Pesquisas Terezina. Vamos lá na tela, no ar. Pesquisa de opinião pública Terezina, pesquisa quantitativa, especificações técnicas. Essa coleta, ela, só pedi para o Gilberto dar uma agilizada aí no leidinho dele, né, Gilberto? Vamos lá, meu filho? Obrigado. De 2 a 4 de outubro de 2014, mil entrevistas. Mil entrevistas, é excelente para a gente apontar prefeito. E a margem maravilhosa, 3.10, né? 3.10, a gente chegou a fazer uma aqui de 2,5. Foi. Você lembra que a margem era pequenininha, de 2%, mas agora a intenção, como é saber prefeito, a gente não precisa fazer isso aqui. 3.10. Lembrando que para vereadores, ela, obviamente uma pesquisa como essa, você tem o norte, mas você não tem o concreto sobre vereadores. Vereador é sempre bom, ele está sempre por ali. Top 20. Top 20, top 20. Top 10, né? Top 10, mas não aparecer entre os 20, para mim, uma entrevista não quer dizer que não vai eleito. É, você não vai eleito, né? Vamos lá então, vamos continuando aí, por gentileza. Terezina, zona urbana e zona rural. Lembrando que Terezina tem a característica, isso são dados do IBGE, de 5% de zona rural. 5% rural, 95% urbana. Por isso essa quantidade. Mas lembrando que a zona urbana é bem extensa, né? Isso, esses bairros que vocês veem, aliás, esses povoados da zona rural aí, eles foram sorteados, né? Só a zona rural, em termos de povoado, são mais de 80. Não dá para visitar as 80 com mil amostra, então a gente faz um sorteio estatístico. Então, por regiões, a gente visita alguns povoados. Então, vamos lá, começar com espontânea para vereador de Terezina na tela. Prefeitura de Terezina, vereadores espontânea, no ar. Olha, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para vereador de Terezina espontânea? Continua com o número de quase 40% de não sabe, não opina. Ou seja, o cara sai de casa e não sabe a um dia da eleição. A um dia da eleição ele não sabe, é muita gente, né? A gente pensa assim que é muita gente, é normal, mas é muita gente. Não, mas é muita gente. Você imagina que você vai votar amanhã, né? Você vai votar amanhã, dia 6, e 40%, 39,30%, não sabe sequer quem vai votar para vereador. Isso é meio louco. É, é meio maluco. A gente olha assim, é muito estranho. É muito estranho mesmo. Portanto, por que a galera joga Santinho na porta de colégio? É porque, em geral, você não sabe ainda quem vai votar. Eu tenho um amigo bem próximo que ele sempre diz, olha, ele não sabe quem vai votar ainda em determinado candidato, mas ele vai. É, vai estar lá no chão, ele vai ver. Ou no Santinho digital. Ele tem a estratégia dele. É, verdade. Bom, vamos lá quem está aí na tela. Tela cheia aí, deixa eu ver. Joaquim do Arroz, olha, você tem não sabe, não opina o 7,30%. Joaquim do Arroz pela primeira vez com 1,80%. É outra prova de que a gente não mexe em nada, né? Eu não conheço, nunca tinha aparecido aí, pelo menos nos primeiros lugares. De repente, agora apareceu. Primeiro lugar. Primeiro lugar, 1,80%. Aí tem o Zé Neto, que aparece com 1,60%. Juca Alves, que ficava lá no décimo, já aparece. Já aparece. Muito bem. Aparece com 1,50%. O mesmo, esse não. Esse já... Esse sempre aparece. Sempre aparece no top 5, que é o... O Dragalana sempre aparece no top 5, então ele aparece. James Guerra também aparece sempre em top 5. Sempre em top 5. Acredito que muito bem, né? Aí você tem Valdina Pires. Tinha aparecido antes? Não, não lembro. Deve ser Valdina, né? Valdina Pires, perdão. Valdina Pires, mas não tinha aparecido. É, não. 1,20%. João Pereira, 1,10%. Luiz André sempre aparece em 1%. En Samuel, muitas vezes em primeiro 1%. Dudu volta a aparecer mais alto, né? Caiu Bucá, 1%. Enfim. Zé Filho. Zé Filho. E se você for descendo aí, tem muita gente até 0,40%. A gente brinca que até 0,40% é uma possibilidade de você entrar dependendo da conjuntura eleitoral. Então, existe um coeficiente aí, né? Do partido. É. Que vai indicar quantos vereadores são. Então, muitas das vezes você fica olhando para o seu e do colega de partido. E é bem isso. E há uma disputa interna entre partidos. Grande. Eu acho que é a maior disputa interna entre partidos da história, né? Bom, para o próximo. Aí você tem mais dois slides de candidatos. Major Paulo Roberto, 0,40%. Lucy Soares, que aparecia em primeiro ou em segundo. Exatamente. É a questão do sorteio que eu falo, né? Você sorteia alguns locais. Por isso que ninguém mexe. Ninguém mexe. Ninguém mexe. Aí você vai passando. Obviamente, você tem nomes de oposição, nomes de situação, nomes de esquerda. Ó, Guilherme Xavier, que antes estava em cima, agora está com 0,20%. Depende muito do sorteio que é feito, né? O importante é ser lembrado. Pode passar a terceira slide, aí você tem o 0,10%. Pode passar. É bem grande. Agora nós vamos para a espontânea Terezina. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Terezina? Espontânea. Fábio Novo, 38,50%. Silvio Mendes, 32,70%. Não sabe, não opina, chama atenção mais uma vez. 22,20%. Doutor Pessoa, aumenta? Aumentou. Vai a 3,20%. Nenhum branco nulo, 2,80%. Tony Queiro, 0,50%. Foi o sinal do Leão, 0,10%. Análise do professor Jefferson. É, só para título de esclarecimento, que a gente é sempre perguntado quando não aparece. Os nomes que não aparecem aí, é porque não tiveram votos, não foram citados. Então, por isso, não estão aí. Então, o Fábio Novo mantém uma boa distância com relação ao Silvio Mendes, com relação a quem a gente divulgou um dia desse, né? Antes, aí tem dois dias, mais ou menos, dois, três dias. Então, mostra um comportamento. O comportamento, de fato, nos parece ser esse, essa diferença de quase seis pontos. Estabilidade. Uma estabilidade em termos de comportamento. O não sabe, não opina. Para mim, também é normal, em termos de espontânea para uma cidade como Terezinha. Em geral, sempre um quinto da população. Ele não sabe, de forma espontânea, em quem vai votar. E você tem o doutor Pessoa, que ele saiu de 2.10 para 3.2. Essa tendência de crescimento pode assustar para o segundo turno? Olha, poder até pode. Eu estou achando muito em cima. Muito em cima. Faltando um dia? Faltando um dia, dois dias, eu acho muito em cima, para de repente ele chegar em 6 ou até em 7, né? Que pode ter uma diferença maior. A base dele fala em 10. A base fala em 10. Por enquanto, está aparecendo 3 e parece que não é só o IPPI que está apontando ele com 3, com 2. Mas o imponderável? O imponderável acontece. Eu nunca duvido. Eu nunca duvido. Mas hoje a estabilidade é fábio na cabeça. É fábio na cabeça, com a diferença ali de mais de 5% na espontânea. Na espontânea. Vamos para a estimulada? Vamos para a estimulada, para a gente ver a força desse nome. Para a gente entender os nomes. Estimulada é quando você oferece um número ao entrevistado. Na tela... Você tem um disco, nesse disco tem os nomes em forma de pizza. Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria para a Prefeitura de Teresina? Fábio Novo, 45.80. Silvio Mendes, 37.10. Não sabe, não opina, um 7.30. Diminuiu, né? Diminuiu, sim. Quando você oferece o disco, que vê os nomes, aí você... Ah, rapaz... Nenhum Branco Nulo, 5.10. Doutor Pessoa, 3.60. Tony Kerr, 0.50. Lutz Mero, 0.20. Geraldo Carvalho, 0.20. Francinal do Leão, 0.20. 45.80. Fábio Novo, 37.10. Silvio Mendes. Estabilidade? É, aumentou um pouco a diferença, né? Mas não deixa de ser estabilidade. Olha só, você tinha, na pesquisa passada, 7.3 de vantagem do Fábio Pussil, agora passou de 8, tá? 8.7. É uma diferença boa, uma diferença que garante o primeiro turno para o Fábio. Aí dá primeiro turno? Aí dá primeiro turno. Vai ver que o Pessoa dá 3.6, o Tony mais 0.5 dá 4.1. Quando você soma os outros, não chega em 5, se a diferença é 8.7. Então, dessa forma, a eleição seria definida no primeiro turno. Esse 7.30, o Nansábio Novo Pino, historicamente, nas últimas eleições, ele fica limitado a isso ou pode mudar? É, aí, em geral, quando você pega esse 7 aí e o nenhum branco e nulo, que dá esses 12%, em geral, são aqueles... Uma parte decide em cima da hora, mas em geral se divide e a outra parte vota em nulo mesmo. Então não muda muito? Não, a princípio não. É, isso é histórico, é literário, tá? É o que a literatura, os estudos falam. Então, agora acompanhando, começa a nossa última aferição aqui, você acompanhando os números de janeiro para cá, inclusive, você vê sempre o Fábio numa crescente e você vê o Silvio no início caindo pouco e agora se estabilizando sempre em 39, 38, 37. Eu não posso dizer que se de 39 para 37 é uma queda, mas é no mínimo uma estabilidade que ficou ali parado. E o Fábio não. O Fábio saiu de níveis até de início do ano passado, aliás, metade do ano passado de 6%. Ele está na curva ascendente de crescimento. Está 45 hoje. É um volume de campanha muito forte e que talvez até cresça. Dá uma dúvida. Na eleição para o governo do Estado, né? O Silvio, ele casava também nos 38 em Terezina? Não, era um pouco mais. Era um pouco mais. Eu acho que era um pouco mais em Terezina, inclusive. Porque era para governo, são votos mais soltos. Para governo, era um voto mais solto. Ainda tinha muita desconfiança, talvez, aí só é uma análise minha, né? Tinha muita desconfiança do Rafael como PT, como é que era o gestor e tal. Era um secretário que, de repente, muito inteligente, podia fazer. Então, em geral, o Silvio, ele tinha uma votação maior. Agora, com o Rafael, governador, fazendo uma boa gestão. Quase 80% de aprovação. Uma aprovação muito boa. Certamente, isso deve ter elevado um pouco a votação do Fábio. E o Silvio Mendes fez com que ele caísse um pouco e estabilizasse nos 37, 38. Vamos lá, cenário 2, então. Deixa eu me ver. Bom, aliás, a segunda slide, né? Você está decidido ou poderia mudar o voto no dia da eleição? Está decidido 77,60, poderia mudar 15,10, não sabe, não opina, 7,30. Ou seja, de cada 10 pessoas, quase 8 dizem assim, não muda o meu voto. Exatamente. Então, é uma eleição bem encaminhada, sabe? Para o Fábio ficar na frente e para o segundo turno. Aliás, para o primeiro turno, não ter segundo turno. Não ter segundo turno, primeiro turno. Até deve dar uns 52 em votos válidos. Em votos válidos, dá entre 52 e 53. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aí. Vamos lá. Próximo, próximo slide. Olha, independente do seu voto, em quem você acha que vai ganhar a eleição para prefeito de Teresina? Agora, me chamam bem a atenção esse sentimento, né? Aumentou, né? Aumentou bastante. Fábio Novo vai a quase 50%, 49,80. Silvio Mendes, ele caiu, foi para 28,40. Não sabe, não opina, 20,30. Doutor Pessoa, 1,20. Tony Kelly, 0,20. Geraldo Carvalho, 0,10. Essas duas colunas da frente, o que elas representam? Ah, essas duas colunas aí mostram, de fato, que o sentimento da população hoje, em geral, é que o Fábio vai ganhar a eleição. Olha só, ele tinha aí 45, quase 46% de voto na estimulada. E aí ele tem quase 50% de que as pessoas acham que ele vai ganhar. O que é isso? São aqueles que votam, por exemplo, no Silvio Mendes, mas acham que o Fábio vai ganhar. Em contrapartida, o Silvio, ele sai de 37 e cai para 28 no sentimento. Então, mostra que muitos que vão votar no Silvio Mendes por convicção, acham que quem vai ganhar é o Fábio. E, claro, tem aqueles que não sabem, apesar de votar, mas não sei. Mas é muita coisa esse sentimento, né? Da 49, 80, 28, 40. É a maior diferença que a gente já mediu. Há um dia da eleição. Há um dia da eleição. Será que muda muito? Em termos de coleta de dados, há dois dias da eleição. Estaremos aqui 4 da tarde, ao vivo, no domingo, para analisar tudo isso. E a gente discutir junto no chat, bater esse papo e tal. E explicando, acho que é uma oportunidade única para a gente explicar. Vamos para a próxima? Próxima slide, por gentileza. Se a eleição fosse hoje, os candidatos se os senhores em quem você não votaria para a Prefeitura de Teresina? Tem o doutor Pessoa com 55,20, oscilou um pouquinho. É, mas agora até com relação à última ele ficou estável. É, estável, estabilizou. Já foi 80, hoje está 55. A Fábio Novo, 14,80, baixou? Baixou, baixou. Baixou. Era quase 20, agora está 14. Não rejeitam nenhum 10,70, o doutor Silvio 8,20, sempre foi nessa casa até 10. Sempre, sempre. Ele tem uma aceitação... Rejeição muito baixa. Ele tem uma aceitação muito grande na capital. Não sabe, não opinam 5,90, Lutz Melho 2,70 e aí vai por consequência os outros candidatos com 1%, né? É interessante, né? Muito interessante, aí mostra que, de fato, com a exceção do doutor Pessoa, todos os outros são viáveis, viáveis, né? Abaixo de 20. Pensando naqueles que, de fato, têm voto, além de viável, Fábio Novo e Silvio Mendes, de fato, são os dois que disputam a eleição, mas, como se configura hoje em termos de comportamento de números, o Fábio Novo é favorito para ganhar o primeiro turno, inclusive. Polarizado por completo? Polarizado por completo, você tem um terceiro candidato em termos de voto que não está conseguindo passar, ali, dos 5%, na verdade, nem dos 3%, 4%. Isso configura, de fato, que essa polarização com o terceiro candidato com votação baixa leve a ser decidido no primeiro turno. Repito, a não ser que, de repente, o terceiro... Impoderavelmente. O terceiro colocado do doutor Pessoa Cressa... É, hoje, sexta-feira, né? Onde a gente está gravando, foi feita a antecipação do 13º para amanhã, sábado. A gente não sabe o que é do impacto desse reflexo, né? Deve ter. Deve ter algum impacto. Tem que ver se o impacto... Chega a 7, 8, 9, 10, enfim, né? É pouco provável. É? Falando de probabilidade, falando de matemática, é um pouco improvável. Então, vamos lá. Próximo. Se houver um segundo turno e os candidatos fossem entre esses candidatos, em quem você votaria para prefeito de Teresina? Fábio Novo, do PT, tem 48,20. Silvio Mendes tem 42,20. Não sabe do opino, 6,20, nenhum branco ou nulo, 3,40. Me chama muito a atenção desse cravado de 6 pontos percentuais entre os dois candidatos. Em quase todos os cenários. Para mim, essa é a diferença chave dos dois, é 6%. Porque o que acontece que na estimulada, quando põe todo mundo, dá um pouco mais de 8, quase 9? É porque os outros candidatos ali de esquerda, talvez, de oposição, eles estão convergindo para o Fábio. Observe que ele sai de quase 46 para 48,20. No caso do Silvio, ele chega no 37, ele deve, é o que está aparecendo, deve absorver ali alguns votos do Pessoa, se não todos. Mas alguns ali que, no momento de não sabe, não opina, de repente, quando é só os dois, ele, ah, vou votar no Silvio. Mas essa diferença de 6% é muito confortável. Hoje, 6 pontos representariam o quê? Se votasse todo mundo, 30 mil votos. Não deve dar uns 25 mil votos. É muito voto. É muito voto. É muito voto. Numa eleição polarizada Terezina, como está sendo, é uma boa diferença. Bom, próximo, mais uma para a conta aqui no I Pesquisas. Professor, obrigado pela jornada aí, analisando pesquisas de Terezina. Obviamente, a gente vai estar ao vivo amanhã, a partir das 4 da tarde, ao vivo. Amanhã não, no domingo. É, amanhã para quem está assistindo agora. É, amanhã, no domingo. A partir das 4 horas da tarde, toda a nossa equipe, todo o nosso time ao vivo, interno, externo. A gente vai estar fazendo uma análise bem diferente, portanto, não se esqueça, tá? A partir das 3 e meia, a nossa live vai estar online já para você comentar. O hater vai estar lá. Os haters vão estar por aí. Mas é isso mesmo, a gente tem que estar, porque senão não dá audiência. É, não dá engajamento. Mas vai dar tudo certo. Obrigado, professor. Eu que agradeço. A prova ainda tem gravação, mas não é mais próxima, Terezina. Vamos para a apuração. É, vamos para a apuração. Esse aí é o cast do Piauí para o mundo. Até a próxima.